Classificação livre Nem um pouquinho, porque tem algo que eu quero falar com vocês E algo bem inesperado que aconteceu na tarde de ontem Praticamente entre 11 e pouco e meio dia O que aconteceu é o seguinte A minha conta principal do Instagram, que era o Arroba WeAre1NDRM6C Ele inesperadamente foi hackeado Se fodeu Ou seja, hackearam minha conta principal do Instagram Eu tinha mais ou menos 848 seguidores, né? Pela última vez que vi E toda vez que eu tentava logar de forma normalmente Ele dava erro e dava a entender que não dava mais Que alguém, algum hacker Algum hacker Filho da mãe Foi lá e alterou a senha do meu login lá do Instagram Você é retardado por acaso? Então meus queridos amigos Vamos fazer o seguinte Vou estar colocando aqui na tela pra vocês O meu novo Instagram Pra vocês me seguirem aqui, ó O meu Instagram agora é esse daqui Que vai estar aparecendo aqui na tela Aqui, ó É Arroba It's Underline Me Underline 1NDRM5C Esse agora é meu novo Instagram Vou estar postando coisas do meu projeto musical Também algumas fotos minhas também E também pretendo postar até coisas relacionadas aqui ao canal aqui Mas que eu pretendo trazer novidades muito em breve Que tanto do meu projeto musical Tanto do meu projeto aqui no YouTube Tanto qualquer coisa Ou até mesmo sugestões de vídeos Pra aqui pro canal aqui Que eu vou estar colocando lá na minha página No meu Instagram lá Você pode seguir aqui, ó Arroba We É Não Vem aqui, ó É Arroba It's Underline Me Underline 1NDRM5C Vai lá Segue lá no meu Instagram aqui Que vai estar aparecendo aqui no vídeo aqui pra vocês aqui E Qualquer postagem que eu fizer sobre alguma coisa relacionada aqui ao canal Seja novidades, sugestões ou qualquer outra coisa A gente posta aqui Com exclusividade E a gente manda aqui É Nos vídeos aqui Pra vocês estarem comentando Me dando sugestões de vídeos E vamos em busca mais uma vez Em busca daqueles 848, 850 seguidores lá no meu Instagram Então me segue aqui, ó É Arroba It's Underline Me Underline 1NDRM5C Segue lá que é nóis Então é isso aí Esperem o inesperado Eu quero pelo menos Meta de likes Pelo menos 20 likes aqui 20 likes aqui Que ou até mais Pode ser 20 ou 30 ou 40 likes Quantos que vocês quiserem Nessa budega aqui E se você ainda não se inscreveu Não perde mais tempo não Não fica aí Moscando não Se inscreve aqui Dona-se Mais um patrulheiro Desse canal aqui E Ativa o sino da notificação Pra não perder Mais nenhuma notificação Aí No seu timeline Aí Na sua Tela aí As notificações dos vídeos Aqui no canal Beleza Então eu sigo por aqui Até uma próxima Meus amigos Se Deus quiser E ele quer Que os seus exercícios Estão com a gente Então Vambora Fui